Programa Fala Arraial Olá, terça-feira dia 30 de outubro e dando sequência a série de entrevistas que começou com o prefeito Andinho Hoje eu recebo o candidato eleito pelo PV aqui na Câmara Municipal de Raul do Cabo Luciano, mais conhecido como Beço da Pitangueira Tudo bom meu irmão? Tudo bom Marcelo Bem-vindo a Fala Arraial Primeira vez que você vem à TV Arraial? Primeira vez que eu sinto a... É a primeira entrevista? Primeira entrevista Então deixa eu pôr aquele refrão Na hora do voto não fica de bobeira O bondique está passando Do Beço da Pitangueira Era, 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 era É o Beço da Pitangueira, é? Isso aí É mesmo, é a primeira entrevista, Beço? Primeira entrevista Mas você está tranquilo, né? Tranquilo Está light, né? Light Chega o pessoal lá da Ecatu, daqui a pouco está soltando foguete Chico deve estar preparando os foguetes O telefone já começou A turma da Ecatu quando veio aqui da TV Arraial é uma grande festa O pessoal lá da prefeitura Todo mundo acompanhando a entrevista com o Luciano Beço Primeira entrevista dele Mas acho que vai ser tranquilo Isso é bom É, tudo preparado já E podia primeiro Para assumir a diplomação A diplomação não É como você comendo É festa mesmo, né? A diplomação acho que é antes É dia 19 de dezembro? Acho que sim Você já está por dentro das datas? Mais ou menos Que meu irmão que está mais integrado nisso aí Quem está cuidando disso, o Robertinho? É, o Robertinho É, mas então tá bom, Beço Beço, como é que foi a sua infância? Marcelo, eu comecei a trabalhar cedo, entendeu? Minha infância foi brincando, jogando bola na rua, na tangueira Depois comecei a pescar, 14 anos eu comecei a pescar Você começou a pescar por 14 anos? 14 anos, entendeu? Mas por quê? Para ajudar em casa? Para ajudar minha mãe Entendeu? Na época, meu pai trabalhava em prefeitura também, entendeu? Depois teve um problema, meu pai se separou da minha mãe Aí eu tive que ajudar, entendeu? Aí pescava de dia, à noite Chegava em casa, só dava tempo de dormir Mais tarde, 5 horas Você começou a pescar com 14 anos de idade? Isso E você ficou quanto tempo na pescaria? Ah, eu trabalhei, eu só trabalhei com um governo um ano No primeiro governo de um ano como boy E depois trabalhei mais 3 anos na FIPAC, só E depois... A vida inteira foi na pesca? Na pesca E deu tempo para você aproveitar esse arraial do cabo As nossas praias, nossos beledas? Você conseguiu aproveitar? Você conseguiu soltar a pipa? Você tinha tempo para... Soltei sim, soltei pipa, joguei bola, entendeu? Estou um pouquinho pesado, mas joguei bola Deu para você aproveitar um pouquinho, né? Deu sim O negócio foi trabalhar mesmo? Trabalhei, a vida toda trabalhando, entendeu? Ajudar minha mãe, minha mãe é guerreira Eu sempre esteve junto comigo Meu pai também, mas meu pai teve uma época Deu um distúrbiozinho, separou da minha mãe Mas depois voltaram E meu pai faleceu junto com a minha mãe E aí você ficou tomando quantos? Você tem irmãos mesmo? Tenho... Tenho o Robertinho, meu irmão mais velho E tenho mais 3 irmãos O Robertinho é mais velho que você? Não, mais novo Quantos anos, mais ou menos? O Robertinho tem... Tem... O Robertinho está aqui 35 35? Isso E aí você, quando você... Você perdeu o seu pai? A sua mãe é viva? A minha mãe é viva E aí você ajudou a criar os irmãos também? Fiquei ajudando a criar o Robertinho Porque os outros irmãos são parte de... Só de pai, entendeu? Outra pessoa Entendi Bicho, você é casado? Sou casado Tenho 3 filhos Entendeu? Minha esposa é Verônica Meus filhos são Tiago 19 anos Vinícius 12 Mateus 14 Inclusive, Bê Eu estou anotado aqui Você tem um filho, é Mateus, né? Que você adotou quando ele tinha 2 anos de idade? 2 anos de idade Peguei ele É a mãe dele É a situação, né? Passou aí pra gente Tá até hoje com a gente aí Como é que é a sua relação com as crianças? Eu gosto muito de criança Adoro criança Eu passo na rua agora, Marcelo Depois que eu fui eleito As crianças ficam me abraçando Cantando Domingo eu estava no Tupi Num aniversário de grau Com um amigo meu Chegou uma senhora Com uma garotinha de 9 anos Lá de Friburgo A senhora falou Bê, você que é bê, sou eu Ela, não votei em você Votei em outra pessoa Mas essa aqui é minha neta Ela é apaixonada por você Eu fiquei até com vergonha A garotinha de 9 anos Aí eu abracei, beijei Aí a garota tem contato comigo Pegou meu telefone Todo dia pra mim A garotinha Legal pra garota Adoro criança Então, olha a sua gente Dando sequências aqui Dando sequência, perdão As entrevistas realizadas Sempre às terças e quintas Sempre às 15 horas Que começou com o Andinho Hoje eu recebo o Luciano O berço da Pitangueira No dia 1º Eu vou receber aqui O Renatinho Viana No dia 6 O entrevistado Vai ser o Luciano Tequinho No dia 8 O Júnior Menara No dia 13 O Serginho Carvalho No dia 20 O Júnior Piolho No dia 22 Eu recebo a Maria Amaral E no dia 27 Fechando essa série De entrevistas Eu converso com o Thiago Fantinha Benço Por que que você Entrou na política? Bom, Marcelo Eu sempre Agora no final Dos tempos Eu comecei a trabalhar Com política Ajudando Os candidatos Ajudei o Andinho Na primeira eleição Que a gente perdemos Depois ajudei Na que nós ganhamos Ele me chamou Para trabalhar com ele E meus amigos Meus amigos Minha família Se juntaram lá E se vai ser candidato E com outras pessoas Mais Entendeu? E eu fui lá E fui candidato Eu vi O pessoal estava me passando aqui Que você sempre foi uma pessoa Muito querida Uma pessoa muito popular Eu sempre fui Até agora Depois que eu ganhei Eu continuo minha rotina De vida Entendeu? As pessoas até falam No lugar em que eu vou As pessoas falam Ah, você agora é vereador Eu falo Não, mas está tranquilo Eu respeito todo mundo Todo mundo me respeita E nem falo Mudou alguma coisa Depois que você foi eleito? As pessoas De alguma forma Mudaram O comportamento No trato com você Mudou sim Mudou sim Você sente essa mudança? Sinto sim Meus amigos não Meus amigos é a mesma coisa A gente senta Faz nossas farras Continua as brincadeiras Mas as pessoas na rua Mudou E qual é a mudança Que você consegue Observar O que que mudou? Como assim Eu acho que Mudou Para melhor Entendeu? As pessoas Me respeitam mais Me respeitam mais Entendeu? Já falam comigo Com outras Entendeu? Outro cuidado Isso Entendeu? Mais respeito Entendeu? E o telefone Não para É de tocar Toda hora Toca Essa é a turma Do Luciano Bezos É isso mesmo O cara é popular A turma gosta muito dele Então você entra Para a política A pedido De amigos De amigos De amigas Entendeu? E minha família também Foi essencial Entendeu? Como era a sua rotina De trabalho Durante a campanha? Olha Marcelo Minha rotina Era pesada Eu acordava Seis da manhã Não tinha hora De parar De domingo A domingo Meu grupo também Chegava lá Seis e meia Sete horas Já estava Na minha porta Dando suco Entendeu? Para abrir Vamos embora Vamos embora Vamos embora Para a rua Entendeu? Visitas Fiz muitas visitas Você fazia visita Todo dia Quem organizava isso? Quem era o seu coordenador? Era meu irmão Robertinho? Robertinho e Vitor Eles que faziam essa parte? Isso Isso E aí Todo dia Você fazia visita Como é que funciona isso? Todo dia eu fazia Todo dia Tinha hora para sair Mas não tinha hora para voltar É Hora de voltar Tinha visita Que era Muita escada para subir Demorava para cair Para subir Bêncio Você foi votado Praticamente Todos os Campos Aqui de Alucaba Você foi votado No distrito de Monte Alto Na Figueira Pernambuco Você tem essa estatística? Você tem essa informação? Tenho sim Tenho sim E você trabalhou em todas Essas localidades? Eu trabalhei em Pernambuco É muito pouco Eu trabalhei ali no Parque das Graças Figueira E Monte Alto Eu tenho muitos amigos lá também Entendeu? Que me deram a força Então você conseguiu obter Essa votação Porque você trabalhou mesmo? Trabalhei Sem trabalho você não consegue não E Bêncio Quem te ajudou nessa luta Por essa vaga? Quem foi as pessoas que te ajudaram nisso? Meus amigos Vários amigos Amigos mesmo Que Chegaram junto comigo Chamaram Bêncio Vou te ajudar Você vai ganhar Entendeu? Pessoas mesmo que Está no meu coração Todos eles Entendeu? Entendi Gente, olha só Deixa eu chamar o intervalo E a gente volta mais Com o Luciano Bêncio Bêncio da Pitangueira Hoje o meu entrevistado Aqui no Fala Raiá ao vivo Lembrando que sempre Terças e quinta Você vai acompanhar O Fala Raiá ao vivo Sempre a partir Das 13 horas E as reprises a partir de amanhã Amanhã também Logo pela manhã Também já está nas páginas do Facebook Você também vai poder encontrar A entrevista do Bêncio Assim como as outras entrevistas A entrevista com o Andinho A entrevista com o Reginaldo Com o Iron Também tem uma série de matérias Feito pelo Vinicius E pelo Lucas Aqui Recentemente A última Que foi de De grande sucesso Aqui Foi os 50 anos Do colégio Pio 12 Que aconteceu Acho que na última sexta-feira Nem isso Vinicius Na última sexta-feira Também já está No Facebook E nas reprises Do Fala Raiá ao vivo Então a gente vai para o intervalo E na volta eu continuo conversando Vou pegar os checados Aqui o telefone não para E o Face também não para aqui Então eu vou pegar esse checado E volto A Pitangueira parou Parou né A Pitangueira tem churrasco lá Ninguém foi pescar Ninguém? Tem churrasco lá hoje? Hã? Tem churrasco? Não tem alguma coisinha Num barzinho lá Que eles estão lá Tá vendo? Todo mundo é reunido Para acompanhar a entrevista Do Bêncio e da Pitangueira E a gente vai para o intervalo Em dois minutos Eu retorno Com o fenômeno Bêncio Um homem de mais de setecentos Votos é isso? Setecentos e trinta e sete Setecentos e trinta e sete Votos é voto pra caramba A gente volta Volta em dois minutos Programa Fala Arraial Quando estou em arraial Fico perto do ideal Da vida que eu quero ter Sol nascente dos anjos Sol, sol, poente, praia grande Águas lindas da prainha Ilhas por no farol Conta Arraial do capo Gruta azul Correntes, mares do sul Areia branca Amor de se dar conta Seu povo feito de sol Vida suada de sal Marca e botas e peixes Fazendo seu ritual Verão Garotas cor de mel Sorriso franco de beleza Areia quente, amargo e céu Verão Verão Garotas lindas cor de mel Sorriso de beleza Areia quente, amargo e céu Melhor só o céu Altyazão Garotas lindas cor de mel Marca e paia Garotas lindas cor de mel Quando estou em arraial, fico perto do ideal A vida que eu quero ter, seu povo feito de sol Vida suada de sal, mar, gaivotas e peixes Fazendo seu ritual Verão, garotas cor de mel, sorriso franco de beleza Areia quente, amargo céu Verão, garotas lindas cor de mel, sorriso de beleza Arraial, melhor só o céu Verão, te digo, amém Verão, garotas cor de mel, sorriso de beleza Programa Fala Arraial Voltando nessa terça-feira, dia 30 Hoje eu entrevistando o Luciano Beço O fenômeno Beço da Pitangueira Beço, como é a sua relação com os pescadores? Marcelo, é uma relação muito boa Eu hoje vivo na Praia dos Anjos Vivo na Praia Grande, Prainha Antigamente, como eu sou pescador da Praia Grande Antes não tinha uma relação muito boa com o pescador de traineira Pescador da Prainha Hoje, totalmente diferente O pescador de traineira da Praia dos Anjos Hoje, pessoas maravilhosas Pessoas que nos ajudam Hoje respeitam a gente Respeitam o nosso território Nosso lá na Praia Grande Respeitam a Prainha Tem alguns que não são daqui Barro que vêm de fora Que não respeitam Mas hoje o relacionamento é muito bom Você pescava nas canoas da Praia Grande? Isso, isso E agora com essa função Essa coisa de você fazer campanha É, eu entrei no cais Entrei na marina Peguei amizade com o pessoal das traineiras Hoje eu ando com eles, saio Entendeu? Todo mundo me respeita Você conhece as necessidades dos pescadores? Conheço sim Você acompanhou todo esse processo Toda essa crise Essa decadência da nossa pesca Aqui em Arraial, não é isso? Isso aí E aí eu queria perguntar pra você Exatamente isso Você lá na Câmara Você já sabe por quem você vai brigar Você já tem o foco do seu trabalho Eu estou te perguntando isso, Besso São duas perguntas Essa me interessa Eu gostaria realmente de saber Pra que segmento da sociedade Você vai trabalhar na Câmara Você vai defender Isso eu gostaria que você me respondesse Eu volto até essa pergunta E uma outra coisa também, Besso As pessoas ficam subjugando você todo o tempo Você sabe disso Que existe um certo questionamento Sobre a sua condição de ser vereador em Arraial do Cabo Eu queria que você falasse isso Se você tem essa consciência O que você acha? O que você fala pra essas pessoas Que de repente estão esperando Um candidato marionético Um vereador omisso Ausente O que você fala pra essas pessoas, Besso? Marcelo O que eu falo pra eles é o seguinte Eu não vou ser candidato marionete não Eu vou atuar na Câmara Vou lutar Quem está pensando que eu vou servir de bobo lá Está enganado Entendeu? Eu trabalhei muito pra isso Pra chegar onde cheguei E vou lutar Vou lutar pela minha pesca Entendeu? Vou lutar pela minha pesca Quem acha que eu vou chegar lá Vai me fazer de bobo Não vai Está enganado Entendeu? Quem acha que vai me Fazer o que quer comigo Não vai Eu sei que as pessoas falam isso Entendeu? As pessoas falam muita besteira na rua Eu vou lutar até o final Vou lutar pelo meu pescador Primeiro pelo meu pescador Depois Quem quiser falar de mim Vai ver eu trabalhar lá E vai ver como Como eu vou estar Atomante na Câmara Você já esteve lá na Câmara Pegando o regimento eterno? Estive sim Já está começando a olhar Já está namorando Estudando 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 Entendeu? Estou estudando Então a partir de janeiro Quem for a Câmara Vai encontrar um vereador atuante Atuante Presente Presente Não vai encontrar um boneco lá não Pode ter certeza disso Pensa se é possível Se eleger sem um grupo Não Meu grupo é maravilhoso Eu tenho um grupo forte Entendeu? Eu tenho um grupo de Maravilhoso Marcelo Eu tenho um grupo Um pouquinho no Moro da Coca Eu tenho um pouquinho no Moro da Boa Vista Praia dos Anjos Sítio Roça Velha Todos os canos da Rael Tem um pouquinho de cada Cada pessoa Entendeu? Nós formamos aquele grupo forte Por isso que as pessoas falam As pessoas falam Por causa disso Eles não tiveram a competência De formar um grupo Igual eu formei Entendeu? Aí eles vivem nos canos da cidade Falando besteira Hoje É inquestionável Falar Que Não tem como né A gente não mencionar O fenômeno Andinho Dentro de Arrago do Cabo Andinho teve mais de 14 mil votos Nessa cidade Hoje o grande líder político Talvez o maior líder político O Carlos do Cabo já teve Os números do Andinho Eu ponto pra isso Dizem E eu compartilho disso Conta números Não há argumento Andinho é um fenômeno 14 mil votos Uma coisa fantástica Inimaginável Até bem pouco tempo Como é que é a sua relação Com o prefeito? É ótimo O senhor Brandinho Não tem nem um pouco O que falar Porque ele foi Excepcional pra mim Excelente Entendeu? Sempre me ajudou Sempre ajudou meu pessoal Quando ele ganhou A primeira eleição Primeira coisa que ele fez Ele pegou a agenda dele Sentou comigo Fulano Vamos colocar onde? Eu ligava a pessoa A pessoa Vamos trabalhar Quer trabalhar com a gente Vamos trabalhar O pessoal todo nosso Ali da Pitangueira Que estava de frente Na campanha dele Na primeira eleição Essa agora A mesma coisa Ele me ajudou Entendeu? E ali todo mundo É fiel a ele Ele pode ter certeza disso E nós vamos Trabalhar junto com ele Até o final Se Deus quiser A gente que vai A casa do prefeito Andinho Todas as vezes Que eu estive lá Ele realmente Ajuda as pessoas Sempre ajudando Ele é uma pessoa De um coração Muito grande Eu particularmente Não tenho nem como Agradecê-lo Eu até Não ia citar isso Mas a coisa De dez dias Eu passei Pela grande dificuldade Meu filho mais velho De 13 anos O Guilherme Depois de três dias Sofrendo com a enxaqueca Teve um problema Na vista E a pálpebra dele Desceu E perdeu os movimentos Isso foi no domingo Na segunda-feira Nós procuramos Um médico Um oftalmologista E A médica que atendeu E caminhou ele imediatamente Para o neuro O neuro imediatamente De uma série De uma série De exames Super delicado Dentre eles Uma pulsão Na lombar No rio Uma coisa complicadíssima E a partir daí Eu procurei Não adiantava Devido a pressa Não adiantava Plano de saúde A coisa era muito rápida A gente tinha que correr Atrás de medicamentos A gente não conhece muito ainda Médicos Aqui na região Apesar de a gente estar Quatro anos A gente não faz uso Acabando conhecendo E eu fiquei encantado Porque eu tive um super apoio Eu vejo aqui Várias críticas Ao hospital de Raul do Cabo As pessoas Que cuidam da saúde De Raul do Cabo Mas eu não posso Eu nunca pude Criticar o hospital Porque eu sempre fui Muitíssimo bem tratado Nesse caso O Guilherme Mais ainda E eu sempre aprendi Se alguém quer agradar Um pai Agrade o filho Então A Lidiane Foi uma pessoa Um anjo da guarda Na nossa vida Todo o tempo Nos ajudando A procurar médico A procurar onde Fazer exames E nunca Em momento algum Foi usado Que era o Marcelo Da TV Arraial Ela sempre se relacionava Ao Guilherme Um menino de 13 anos Que estava com um problema sério Na vista Um problema neurológico sério A Lidiane Todo o tempo Tentou nos ajudar Correu atrás Quando não foi possível Ela Ela pediu a ajuda Do secretário Sérgio Ele ajudou O Deivinho Se prontificou Também a ajudar Todo o tempo As pessoas Nos ajudando Eu recebi uma ajuda Do meu amigo Chico Também Um grande amigo E na sexta-feira Acho que na quinta-feira Após o programa Em Cabo Frio Acho que na Litoral O prefeito Andinho Me ligou Disponibilizando Todos os recursos Possíveis e impossíveis Do município E dele pessoalmente E a gente fica muito agradecido Então quando você fala Que o Andinho Chama e pede para ajudar É verdade Ele fez isso comigo Todo o tempo Eu encontrei com ele Ontem nos pau da Rua do Cabo Já começaram a chegar O Guilherme está bem Talvez tenha que fazer tratamento fora Não é uma coisa tão grave Quanto parecia ser É uma coisa delicada Sim, é delicada Mas tem tratamento E a gente vai trabalhar E a gente fica muito feliz De saber De poder de contar Com apoio Como nós contamos Agora ontem mesmo Aconteceu um outro problema Com o pai O avô do nosso jornalista Nosso repórter aqui Vinícius Mais uma vez O hospital de Raul do Cabo Também nos ajudou Muito rápido Então a gente fica muito agradecido E eu não fico surpreso Com essa coisa do Andinho Ele não me surpreendeu Mas eu fiquei muitíssimo feliz De saber que a gente Conta com um apoio desse Então eu quero mandar Um beijo muito grande A toda a turma Lá do hospital de Raul do Cabo Especialmente a Lidiane Lidiane realmente Foi um anjo da guarda Na nossa vida Um abraço para o Chico Daí Catu Meu prefeito Cara Não tem jeito De não declarar É meu prefeito Sim Uma pessoa que eu tenho Um carinho E uma admiração Absurda Ao Deivinho A todos O secretário Sérgio A todos Que nos ajudaram Muito Nesse susto Que a gente passou Com o Guilherme Na semana passada Muito legal Saber que a gente Pode contar Com pessoas assim E com o prefeito assim Né, Alves? Marcelo Isso ajuda muito Andinho tem um coração Que eu vou te falar Tudo Sempre que eu pedi Ele sempre resolvia Entendeu? Assim como o Chico Chico para mim Então é Entendeu? É um irmão É um jeitão Turrão Mas é um cara De um coração É o que eu falo Com as pessoas Na rua As pessoas Rapaz Chico Às vezes Reclamar Às vezes Chico Rapaz Lida com ele Que você vai ver Quem é ele Conheça um pouco A pessoa Para depois você julgar Isso aí Isso aí Justino também Outro também Que é um cara Maravilhoso Entendeu? O cara O Bicho Saindo disso E voltando Para a pesca Você acha que você tem como ajudar a pesca de Raul do Cabo? Tenho sim Eu estou aí com Vou falar que eu tenho 50 projetos Mas eu tenho pelo menos 2, 3 projetinhos pequenos para eu colocar em pauta lá Um desses projetos é o Museu da Pesca É, você até me falou aqui que você quer fazer o Museu da Pesca Isso A Casa do Pescador, é? A Casa do Pescador Um negócio bem bacana Isso aí Eu quero também, Marcelo Entrar nas associações de pesca Entendeu? Fiscalizar Do qual eu faço parte Eu faço parte de duas associações de pesca A Colônia de Pesca Porque Você vê Acabou o nosso defeso aí O defeso do pescador acabou Era uma coisa que segurava o pescador O governo federal O governo federal tem o defeso E a Colônia não tem a organização para Para receber Para manter esse defeso Entendeu? E você acha que você tem como ajudar isso? Vou correr atrás Eu já fui uma pessoa que já recebi defeso Eu já recebi defeso, entendeu? Quando eu era pescador Já recebi defeso Já me serviu muito Sustentar a minha família A gente pegava o nosso defeso e cabo frio Vinha um grupinho de 4, 5 Já passava no mercado Já vinha trazendo as coisinhas para mim de casa Entendeu? Já comprava uma roupa Comprava alguma coisa Isso aí nos ajudou muito O defeso E eu vou lutar para isso voltar Para o pescador Porque o pescador ficou abandonado Entendeu? Então a partir de janeiro Também vai ter um vereador lá dentro Responsável por cuidar dos interesses Da pesca de arroz Se Deus quiser Se Deus quiser Por quê? É esse vereador É esse que o Besso vai ser? O representante da pesca? Da pesca O que acontece, Marcelo? O pescador Ele não precisa Ele não precisa de cesta básica Ele não precisa de cesta básica Ele precisa de tirar o seu sustento Do mar, entendeu? Da pesca Que ele ganha muito mais com isso Muito mais Hoje em dia o pescador ficou acuado ali Com a cesta básica Graças a Deus que vence a cesta básica Ajuda, né? Ajuda Mas ele não precisa disso Ele tem como correr atrás do seu sustento Entendeu? Ele tem a família dele O que o pescador precisa Que é de direito dele É o defeso Porque conta com o seu tempo de casa Para se aposentar Conta com Ajuda que vem São quatro, cinco parcelas Entendeu? Isso não está tendo Aí vem pessoas aí Falam, falam, falam Ninguém resolve nada Aí vão lá Falam, falam, falam Ninguém resolve nada A gente vai tentar Vamos tentar Porque a gente não Estamos na colônia Estamos lá na câmara Entendeu? Mas vamos tentar Vai brigar por eles Vou brigar, lutar Nessa hora Se for preciso Você vai usar a amizade Com o prefeito? Vou usar, não Vou usar Vou ter que usar Essa hora É que você tem que usar Os amigos, né Bêncio? É verdade Ele vai nos ajudar Porque ele gosta da pesca Ô Bêncio, deixa eu mandar Olha aqui o jacado Vamos ver o jacado O pessoal está reclamando Que você não está virando para mim Você tem que virar para cá Para a gente conversar Você está em casa Daqui a pouco Nos Jossuáres Tem aquela canequinha Daqui a pouco Tu pode trazer uma canequinha Também de chope Mas é bom, cara É bom Faça igual Faça igual o prefeito Só no escritório É só no escritório? Então está certo Olha só O Paulo da Praia Grande Está parabenizando pela vitória E pelo trabalho que você fez Na Icatu E pela pessoa que você é Desejando sorte E mandando abraço Obrigado A Caroline lá do sítio Parabenizando pela vitória Desejando sorte a você Pelo mandato Diz também que você mereceu Porque é uma pessoa maravilhosa Obrigado O Sérgio da Praia Grande Também mandando um grande abraço Para você Glaucia do sítio Mandando um abraço E um beijo Para o vereador dela Glaucia eu conheço Dizendo que você está lindo e maravilhoso Brincadeira Também mesmo Obrigado, Glaucia Sem exagero A gente vai fazer um convênio aqui Com o nosso cinegrafista fashion O Lucas Fialho O Lucas já está planejando aqui Uma ilumentária bacana Para ele, uma camisa Um corte de cabelo É, vai me dar um presente Vai te dar, né Então a Glaucia Glaucia está mandando um beijão para você A Cleide da comunicação da prefeitura Mandando saudações E parabenizando você pela vitória E mandando também Um grande abraço para você O pessoal da ECATU Mandou nenhum recado Eu não estou acreditando Bêncio Está vendo Estou trabalhando Estou trabalhando Tem boicote lá, Bêncio Não, estou trabalhando Agora você virou doutor? É ruim, estou doido É mesmo Ô Bêncio, o que você acha Dessa história de doutor, hein? Porque o pessoal fica cobrando Que de repente você não é um Você não tem um curso superior O que você acha dos doutores Em Raul do Cabo? Como é que foi a passagem de doutores? Eu acho que Todos viram aí A passagem dos doutores Eu sou normal Sou igual a todo mundo Sou igual a eles também Não sou diferente Eles não são melhor que eu Entendeu? Eu vou mostrar para eles Que eu vou estar lá trabalhando Enquanto muitos doutores Nem lá iam Entendeu? Ficavam aí De bobeira Mas não Vou estar sempre lá O meu povo Vou estar na rua Não adianta O cara me criticar Vou estar na rua Ô Bêncio, você tem vontade Agora como vereador De repente com uma condição melhor Você tem vontade De voltar a se qualificar De repente fazer um Se voltar a estudar Você estudou até qual série? Até a oitava série Até a oitava série que você estudou Você tem vontade de concluir De repente Aí sim fazer uma faculdade Até porque De repente você vai fazer Um grande mandato E vem aí uma reeleição E cada vez que você vai aprendendo Aprendendo um pouco o espaço Vou sim, vou sim Se Deus quiser Você tem vontade? Tenho vontade Vou sim Então isso é bom Olha só Eu vou chamar mais um intervalo Para dar volta E a gente conversa mais com o Bêncio Lembrando que na próxima quinta-feira Depois de amanhã Eu recebo Depois de amanhã É véspera de feriado Não é isso? Eu vou receber aqui O candidato Com a maior votação da história De Raul do Cabo Para vereador Mais de mil votos Eu vou conversar Com o Renatinho Viano Ele vem aqui na próxima quinta-feira Depois de amanhã Conversar aqui com a gente No Fala Raial A gente vai com o intervalo E na volta eu converso mais Com esse cara aqui Super gente boa O berço da Pitangueira E o bonde da Pitangueira Deve estar fervendo A área está cheia Deve estar cheia Toda televisão na Pitangueira Deve estar reunindo Um grupo grande Daqui a pouco a gente vai passar para lá Se pudesse ser ao vivo Mostrando as imagens da Pitangueira Ia ficar chique Ia ficar bonito A gente vai para o intervalo E volta em dois minutos Valeu Programa Fala Arraial Música 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 Quando estou em Arraial Fico perto do ideal Da vida que eu quero ter Sol nascente dos anjos Sol poente, praia grande Águas lindas da prainha Ilhas, fogo no farol Pontal Música Arraial do cabo Gruta azul Correntes, mares do sul Areia branca Amor de se dar conta Seu povo feito de sol Vida suada de sal Marga e botas e peixes Fazendo seu ritual Feirão Garotas, cor de mel Sorriso franco de beleza Areia quente, amarro e céu Feirão Garotas, lindas, cor de mel Sorriso de beleza Arraial Melhor só o céu Garotas, cor de mel Quando estou em Arraial Fico perto do ideal Da vida que eu quero ter Seu povo feito de sol Vida suada de sal Marga e botas e peixes Fazendo seu ritual Verão Verão Garotas, cor de mel Sorriso franco de beleza Areia quente, amarro e céu Verão Garotas, lindas, cor de mel Sorriso de beleza Arraial Melhor só o céu Melhor só o céu Programa Fala Arraial E retornando aqui com o Fala Arraial ao vivo O fenômeno Beste, o telefone não para de tocar E Beste, olha só, chega mais um pouquinho pra cá Vem pra cá, vem pra cá, junta pra cá Quem acabou de chegar aqui pra acompanhar a sua entrevista Fenômeno da região dos lagos, nosso comunicador maior Menino de ouro, garoto dourado Leandro França, aqui no estúdio da TV Arraial E olha só, convite feito agora pra você, dia 5 de novembro Próxima segunda-feira, comparecer lá no região foco O programa de maior audiência aqui na região dos lagos Lá, porque lá 97.7, sempre a partir das 11h15, né Leandro? A partir das 11h15, segunda-sexta Onda Nervosa, Cristiúma, é uma outra história que a gente vai conversar depois Mas o Leandro veio aqui convidar o Beste, tá assistindo aqui, prestigiando Dia 5 você também vai poder acompanhar o Beste ao vivo na região em foco Leandro França, o garoto dourado da região dos lagos Bacana pra caralho, hein? Tá ficando famoso, hein? Não, não tem como ser vereador Ah, moleque! Ah, moleque! Mesmo falando isso, cara, deixa pra... Olha a música aí, ó Ih, caraca, quebrando tudo aqui no estúdio Mas tá mais tranquilo, né? Olha como, agora fechou, né? Caldeirão fervera, aproveitando a música aí, né? O hino da campanha, Vini Eu vou aqui, olha só Olha a quantidade de recados Vamos tentar passar todos Depois o que eu não consegui, a gente manda pra você E você se vira lá pra agradecer a moçada Mas olha só Luana mandando um beijo, um abraço Nilcinho da Pitangueira mandando beijão e abraço Solicitando você pela vitória A Cleide, boa sorte, Besso Mandando abraço O Bilico, Pipocanho, mandando abraço pra você Tem até internacional, Vinícius Olha só que beleza Jó Cali Jackson Esse é o parente do Michael Jackson, né? Mandando beijo pra você Abraço lá do Morro da Cabocla Mandando abração pro irmão Besso Também tem o Bruno Oliveira Um abraço pro amigo Besso Meu companheiro de pescaria Os pescadores se fazendo presente Olha o fundo aí, o musical Quem é que cantaram isso aí? Bebeto Bebeto, tá produzindo? Isso É, ficou bom pra caramba Parcerão, Bebeto Vai, a música subiu aqui Daqui a pouco ele começa A barriga não ajuda não, né? Não, não, tá Mas daqui a pouco Paz o Leandro entrando Malimpo, né? Daqui a pouco tá tudo Mandar você pro resort Poderoso, né? Vamos, vamos Pede a dieta da Simone lá de proteína Que tu seca, meu irmão Olha só O Bruno Bruno Rocha Edson Rocha, perdão Pedindo pra que você olhe Pelo novo Arraial Pessoal acompanhando Com certeza O Arraial faz presente Na nossa campanha também Legal, olha só A turma lá da Ecatu Finalmente a Ecatu Se fez presente E o Leandro França Quando vê o representante Lá do Chico da Ecatu Negócio febre aqui, ó Hoje não teve foguetório Eu não sei Tá todo mundo quieto Não sei o que tá vendo Não, hein Besso? Mas olha só A turma da Ecatu Mandando um abraço pra você E que tão todos te assistindo E que você está muito bem Na entrevista, hein? Obrigado a todos lá Falei pra você, cara Falei Depois que você emagrecer Você vai matar a ponta Aqui na TV Arraial Olha só Pessoal da Pitangueira também Tá todo mundo reunido Assistindo você Que você está muito bem Na entrevista E mandando um abraço Também tem a Carol Pimentel Parabenizando o amigo Beijo pela campanha Pois foi uma campanha Digna Obrigado É, só dá Besso da Pitangueira Sobe a música aí, Vini Tem como subir? Sobe o hino da Pitangueira aí, ó Ai Besso Foram três músicas, né? Três músicas Sucesso, né? Todos três Quando tocava as músicas O pessoal vinha atrás? Vinha o bonde É o bonde, é? O bonde da Pitangueira, né? O bonde da Pitangueira É, então vamos continuar aqui, ó Lembrando a você Que você tem um convite Feito aqui no estúdio Aqui na TV Arraial Pra você comparecer dia 5 de novembro Lá na... Estarei lá Estarei lá Estarei lá Na região em foco Pra você ir lá Aí dá pra você Você se peiter, ficar bonito, cheirou Vai aparecer na rádio, né? Ô Besso Chegando aí Terminando quase o nosso programa Em janeiro você vai tomar uma posse Vai começar a trabalhar Dieta? Vai fazer uma dieta? Vou fazer, vou fazer Vai ficar fininho? Vou ficar É? Tá com pinta de galã? Fabrício Vargas vai estar saindo Infelizmente Fabrício não conseguiu se reeleger Será que você vai ser o novo galã lá? Vai disputar com o Fabrício É o Galã de lá, né? É, o Fabricinho é um cara Boa pinta pra danar Tem o Fantinha, o Galã Tem o Fantinha, Galã Renatinho, Viana, Galã Um monte de Galã Acho que você vai assumir o lugar do Dudu Porque o Dudu também é um grande Galã, né? Do passado, né? Da cabeça do Grisalho Você vai assumir o lugar do Dudu? Doente bom É, né? E aí me diz uma coisa E o Terno? Como é que está a sua história do Terno? Vamos lá? Já medi o Terno Já está lá na loja Falta só que o patrão ir lá e acertar, né? Quem vai para o Chico? Chico É mesmo? Mas você vai comprar o quê? Terno, sapato? Não, é só o Terno É mesmo? Só o Terno? Não dá pra gente ir até o Rio Fazer essas compras, não, Viz? Não, o Chico já comprou nem Mas ele já comprou mesmo? Com essa conversa? Não, comprou sim Mas como? Se você vai emagrecer? Não, mas aí a loja Você volta com o Terno lá É aquela que estica, né? É Como é que é? Como é que é? Não, a loja mexe no Terno novo depois Mexe? É, o rapaz falou lá Mas dependendo do quanto você perder aí Poder fazer uns três Não dá não, Viz? Isso Viz, olha só Está terminando o programa aqui Eu queria que deixasse um abraço Para essa turma Isso não é uma turma É uma torcida, né? Pessoal da Pitangueira Pessoal da Ecatu Então olha só Tem gente de todo canto Rafa, Praia Grande Praia dos Anjos Prainha Ecatu Todo mundo aqui Comparecendo hoje Prestigiando você aqui Na sua entrevista E eu queria terminar Pedir, deixar esse espaço Para você poder fazer Seus agradecimentos Agradecer para essa turma toda Que te ajudou Nessa empreitada Que foi uma guerra Para conseguir uma vaga Aqui na Câmara Isso aí Aqui é complicado, né? Marcelo Eu queria agradecer aí A todos os meus amigos aí Da Pitangueira É Outros amigos também Praia dos Anjos Sítios Queria agradecer O pessoal que está me assistindo Na Pitangueira Lá em Mar Entendeu? Queria agradecer A Nilcinho Meu amigo que está lá Azul Pessoal Rodrigo Chico Entendeu? Todas as pessoas Que são do meu grupo Cacau de Brito É Dona Eda Foi uma guerreira Na minha campanha Sérgio Vande Sérgio Vande a gente corta Esquece Porcaria É meu amigo Porcaria amigo Presta, né? Deixa eu te falar Eu queria agradecer a todos Cacau de Brito Lá na Câmara dos Anjos Foi um guerreiro Bebeto Fez minha música Entendeu? Pessoal do sítio ali Da praça Do sítio ali A rapaziada Queria agradecer A todos eles Queria agradecer O pessoal do Morro da Coca A Vítola do Morro Ramon Amaral Pessoal todo Meus amigos Pessoas que Amigos Amigos mesmo De coração Que me ajudaram Sem interesse algum Entendeu? Todos eles Queria agradecer Marquinhos É verdade que você Também teve uma madrinha É verdade que você Teve uma madrinha Importante Que a Nicole Filha do prefeito Foi tudo Foi ela que me avisou Que eu estava eleito Foi ela que te avisou Me avisou Estava triste Eu vi um bloco Vindo Eu estava no carro Vi um bloco De um candidato Vindo Que disputava comigo Aí eu falei Pô, eu estou fora Só que Alguém precipitou ele E ele fez um bloco Antes Aí depois a Nicole Me ligou Aí Viu, você está eleito Te esperando aqui Ela me esperou Ali perto Aqui de Carninha da Maxi Baby Aí nós saímos dali Fomos O pessoal estava Todo lá na rua Sentado Triste Aí chegamos lá Pulando Cantando Aí saímos Todo mundo para a praça Uma madrinha dessa Acho que facilita Também E dá sorte É 100% 100% Putangueira Nicole Então você também Aproveita Deixa aquele recado Para aquele pessoal Que acha que você Vai ser lá na câmara Vai ser boneco Eu já falei Um abração para vocês Que estão achando Que você é um boneco Vocês vão para lá Para as sessões Me ver lá Vocês vão ficar sentadinhos Me vendo lá E você vai trabalhar Para fazer juiz Esses 700 e poucos votos Se Deus quiser Vai honrar Se Deus quiser Vou estar lá Junto com meus amigos Vão estar todos comigo Todos comigo Entendeu E a gente aqui na TV Arraial Terças e quinta Agradecer a você também Você foi um parceirão também Entendeu A gente vai estar sempre A gente vai estar aqui Gravando as sessões No Conexão Câmera Sempre terça e quinta E mostrando você também Mandar um abraço também Para a Geni Careca Lá do barzinho Que a turma fala Que é meu escritório Eu dei um abração Para ele aí Você é igual O Zeca Pagodinho Com o escritório no bar É o prefeito que botou o apelido No escritório Mas agora você muda Você vai levar o bar Para dentro do gabinete Lá da cama Não Vai mudar agora Só no final de semana Devagarzinho Agora só no sapatinho Isso É Isso é bom Mas que é bom É Amardita faz bem Não tem jeito Os troços bons Gelado Melhor do que sogra Dizem que o melhor Cerveja gelada Só sogra em cima da mesa Mas a cervejinha é bom Irmão É isso aí Obrigadão Sobre Honre aí o PV Honre Quero mandar um abraço Também para a Arildo Que eu almocei com ele hoje O PV também Você está almoçando Com o presidente de partida Viu Leandro Nada como se eleger Arildo é organizado É um cara organizado É um cara 100% Eu também está Olha só gente Está chegando ao fim A nossa entrevista Espero que vocês tenham gostado Lembrando que Quinta-feira A gente conversa Com o Renatinho Viana Nessa série de entrevistas Deixa eu passar aqui Olha a música subindo Vamos lá Pode subir mesmo Na próxima quinta-feira Às 15h Renatinho Viana No dia 6 Luciano Tequinha Dia 8 Tequinho No dia 8 Júnior Menara Dia 13 Serginho Carvalho Serginho gosta de fazer campanha Agora é candidato É deputado Ele não gosta de dizer isso É sério Ele não vai ser candidato Deputado estadual Dia 20 Júnior Piolho Dia 22 Maria Amaral É a única né Agora né Maria Amaral É a única mulher na cama Maria Amaral A Ventanil O Furacão Sentes É Maria Amaral Dia 22 Dia 27 Tiago Fantinha Encerrando essa série De entrevistas Com os vencedores A última eleição A última eleição Aqui no município de Raul do Cabo Luciano Beço Muitíssimo obrigado Valdo Sentes Saúde e paz Olhe lá todo mundo Estaremos lá mostrando a você Um abraço pra todos aí Você de casa Saúde e paz Um beijo grande A gente honrado hoje Que apresentam Um dos maiores comunicadores Aqui da região O Leandro França Está aqui acompanhando A próxima Segunda-feira Dia 5 O Beço Vai estar lá E a gente também Vai estar acompanhando Sempre o Região e Foco E vocês fiquem aí Com esse reprise A partir de amanhã Às 17 horas Às 22 horas Você vai poder assistir Esse programa aqui A reprise Do programa Da entrevista Com o Beço No Facebook Um pouco antes Essa entrevista Vai estar lá também E aí você pode acompanhar A entrevista com o Andinho Com o Reginaldo Com o Ayro Com o Beço E as matérias Aqui no nosso Negrafista Fecha Lucas Fialho E esse cara Competente Inteligente Bom pra caramba Que está enchendo os olhos De todo mundo Que gosta de comunicação Talentaço Que é o Vini Pereira Aproveite enquanto o Vini Está nessa cidade Que em muito breve Esse cara bate asas E vai voar Porque ele é bom pra caramba Beijo grande Saúde e paz A gente volta quinta-feira Tchau gente Tchau E aí Ação E aí Programa Fala Arraial Fala Arraial Legenda Adriana Zanotto